O que que você tem? Fico apaixonado no chinho da minha mãe Eu não sou de minha P.K. Eu não sou de ninguém Tô na pista pra essa má, que 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 tem? Eu sou bem, 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 bem Eu tô vivendo, só me desculpe, me encontro Eu sou bem, 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 bem Eu tô vivendo, só me desculpe, me encontro Eu sou bem, 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 bem